Olá pessoal, eu sou o professor William e vou trazer dicas de física para você que vai fazer o Enem. Bem, nessa reta final, evite resolver questões onde precisam de altas habilidades matemáticas. Não é o tipo de questão que o Enem cobra. O Enem que vai cobrar de você é que você compreenda muito bem o conceito físico e saiba identificá-lo em várias situações. Você deve estar se perguntando em casa, o que o Enem mais cobra em relação à física? E sem sombra de dúvidas, pode ter certeza que o que mais cobra é mecânica. E dentro de mecânica nós temos cinemática, e é bom ressaltar dentro de cinemática, movimento retilíneo e circular. Onde no movimento retilíneo, lembre-se sempre do conceito de velocidade média, distância sobre tempo. E no movimento circular, sempre cai transmissão de movimento circular. Lembra daquelas questões onde você tinha aquela bicicleta com a catraca e a coroa? Qual girava mais rápido? Qual a distância que a roda gira? Pois é, isso costuma cair. Em relação à dinâmica, lembre-se e estude bastante as leis de Newton. Elas sempre são cobradas. Força resultante, a centrípeta, sempre cai nos vestibulares também. E no Enem não é diferente, ela é muito importante. Na parte que nós temos de quantidade de movimento, impulso, já caiu no Enem. Caiu ano passado, se eu fosse você, eu dava uma estudada. Em relação à hidrostática, conceitos como densidade, massa específica, empuxo, estude, costuma cair bastante no Enem. Enem, outra coisa que é muito importante e sempre cai no Enem é eletricidade. Eletricidade, o que você deve priorizar dentro de eletricidade? Como funciona um circuito elétrico? Esse circuito elétrico, do que ele precisa para funcionar? Quais coisas irão influenciar na corrente elétrica dele? Outra coisa importante é sobre potência. Potência, sabe aquelas questões que você está acostumado a fazer? Todo livro tem? Se eu desligar essa chave, o que vai acontecer com aquela lâmpada? Ela brilha mais? Ela brilha menos? Isso costuma cair. Outra coisa, entenda bem os medidores elétricos, como amperímetro e voltímetro. Para finalizar, quero te dar uma dica. Evite questões com muita matemática. Procure questões onde sempre você tem uma aplicação de um conceito físico. Estude bastante a teoria. Quer praticar mais? Acesse ebc.com.br barra educação e confira outras dicas para se dar bem no Enem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho